A Radiex é uma indústria de transformação de produtos químicos que visa entregar a seus parceiros produtos com melhor custo-benefício, qualidade e inovação. Possui uma linha especialmente desenvolvida para que seu veículo tenha o desempenho superior. Protetores dos sistemas de arrefecimento, aditivos para combustível, equipamentos para o segmento automotivo e muito mais. Se é Radiex, você não esquenta.